Olá pessoal, o vídeo de hoje é especial para aquelas pessoas que querem presentear uma mulher motociclista, mas não é do meio ou não tem nem ideia do que a gente possa gostar. Eu trouxe algumas opções baratinhas, outras um pouco mais caras, mas eu tenho certeza que pelo menos um item na lista ela vai adorar. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da matéria completa, então se você quiser saber mais, dá uma olhinha no link. A primeira dica de presente é capacete, capacete nunca é demais, tem diversas opções no mercado. Uma dica para não errar na hora da escolha do capacete é tentar entender qual é o estilo dela em cima da moto, por exemplo, se ela usa roupa preta, ou socorro, ou faz o estilo rock'n'roll, pode ser que se você comprar um capacete da Hello Kitty, ela não goste. Ou pode ser que sim, mas você tem uma chance de errar. A segunda dica é uma jaqueta. Jaqueta também é sempre bem-vinda por nós mulheres motociclistas e tem diversas opções no mercado, dinário, de cordura, de couro. Dá uma olhadinha em qual se encaixa no estilo dela e é um presente legal. A terceira opção de presente é super baratinha, é um lenço. Tem lenço para motociclistas a partir de 30, 40 reais. Se você mora em São Paulo, dá uma olhada na General Osório, tem muitas lojas que vendem. Ou, se você não é de São Paulo, na internet tem diversas opções. Tem lenço tanto para o pescoço, ou aqueles lenços para você usar na metade do rosto, sem preocupação. Acho que é uma opção barata e muito bacana. A quarta opção de presente é luva. Tem luva no mercado que você encontra por 50, 60 reais. Tenta comprar uma luva com proteção nos dedos, que vai proteger mais. Mas tem diversos estilos. Tem de couro, tem de nylon, tem impermeável. Tenho certeza que luva é uma ótima opção de presente se é um motociclista como eu, que sempre vive perdendo as luvas. A última que eu perdi foi da mão direita, caindo um bueiro, enquanto estava tentando guardar as coisas no baú. Triste. A quinta opção de presente é uma calça jeans da HLX. Não é uma calça jeans qualquer. É uma calça jeans para motociclista. Ela tem proteção nos joelhos e no quadril. Além de vestir super bem, valorizar a silhueta da mulher brasileira, nem todas as pessoas conhecem. Inclusive, eu fiz teste dessa calça da mulher de Anisaito. A sexta opção de presente é uma bota, mas não é uma bota comum, uma bota específica para motociclismo, com proteção e tudo mais. Mulheres adoram sapatos, então bota é um presente legal. Outra dica de presente é você comprar uma segunda pele. São aquelas blusas que você usa por baixo para manter a temperatura da pele. Em viagens ou até no inverno, dá uma segurada legal no frio. Você pode encontrar em Norte de Esporte ou até em sites de produtos para motociclistas. Recomendo você comprar uma cor neutra. Preto, acho que é o melhor. Se você puder comprar um conjunto da blusa com a calça, é ótimo. E se não, só a blusa está boa. A oitava dica de presente é super legal. É um moto check-up ou uma troca de óleo. E independente da marca, do estilo da moto, todas precisam de revisão e trocar o óleo. Então, tenho certeza que vai ser super útil esse presente para ela. A penúltima dica é você comprar um produto do Mulheres de Moto. Tem no site Moto Mulher. E tem desde adesivinho baratinho, até camiseta, regata. Tem essa regatinha que eu estou usando, super bonita. Agora para o verão. Então, dá uma olhadinha lá no site. A última dica, e talvez a melhor de todas, é uma moto. É uma moto. Sim, é isso mesmo. Uma moto. Dá uma moto de presente para ela. Se você ganha na Mega Sena da Virada, ou tem condições, por que não dá uma moto para ela? Então, tenho certeza que pelo menos esse presente, ela vai adorar. Se você gostou do vídeo, dá um curtir para mim. Inscreva-se no nosso canal. E compartilhe com seus amigos, né? Afinal, você pode ganhar um item da lista. Imaginou ser uma moto? Moto beijo para vocês. Então, vamos lá.